Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o Link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Outro evento, outros vazamentos, outras novidades. A Blizzard a gente já conhece, então vazamento não é o que vai faltar. E aí galera, aqui é o Lion da Central, eu estou aqui hoje com o White e nós iremos discutir hoje o que podemos esperar do novo evento do Overwatch, o Overwatch de volta à praia. Tudo joia contigo, White? Tudo beleza, cara. E contigo, tudo certo? Tudo perfeito. Estou muito ansioso para o novo evento. Afinal, quem é fã dos jogos de verão está muito ansioso para ter a volta daqueles itens que você não conseguiu porque afinal não dava para comprar, né? Você tinha que ter sorte. E se você não tivesse sorte ou não comprasse caixa, você não ganhava porcaria nenhuma. Mas agora provavelmente vai ser a nossa chance de comprar o que faltou, beleza? É, isso aí. Eu também estou super animado. Eu quero comprar a skin da Tracer, que ela estava com a roupa de corredora da Inglaterra. Eu estou esperando que ela volte para eu tentar conseguir pegar aquela skin ou comprar, né? Se vir por Gold. Beleza, então se você ainda não está ciente das últimas novidades, dá uma checada nesse izinho que está aparecendo aí na sua tela agora que ele vai te levar para um vídeo recente aqui da Central que a gente está falando dos vazamentos de informações do novo evento. Por isso que a gente está falando que o nome do evento é De Volta à Praia porque lá na linha de códigos que foi vazada está escrito Overwatch Back to the Beach. Então esse provavelmente é o novo evento e a gente já sabe, né? Cá entre nós a gente já sabe que ia ter um evento de novo de jogos de verão, alguma coisa relacionada ao verão. Então isso daí já era quase que uma certeza e agora a gente vai conferir, a gente vai debater um pouco sobre o que a gente pode esperar que está vindo aí nesse novo evento, beleza? Então vamos começar nosso primeiro tópico falando, os itens vão voltar ou não? Bem, White, você já tem a resposta para esse tópico se os itens vão voltar do Overwatch de jogos de verão do ano passado e você sabe porquê, né? Não, explica aí. É isso aí, Lion, os itens eles vão voltar sim. No vazamento que eu falei ontem no vídeo já mostra que os itens do ano passado vão voltar, aqueles itens da Tracer, da Zarya, do Lúcio. Então você vai poder comprar aqueles itens ou ganhar em caixas. A gente não sabe ainda se você vai poder só ganhar nas caixas novas ou se você vai poder comprar com gold e etc. A gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é que os itens vão voltar. Beleza, então lembrando, se você quiser ver todas as informações desse vazamento, clica no izinho para conferir o vídeo, beleza? Bem, já sabendo que estes itens vão voltar, a gente já começa a debater quais serão as novas skins, os novos itens que a Blizzard está prometendo, porque afinal a gente já viu ali que haverão 40 novos itens. Então, quais serão estes novos itens? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que debater com certeza são as skins, não é não, Lion? É, é o mais importante, que a galera mais quer saber, né? Com certeza. Então, a gente já pode começar o tópico falando de skins do Overwatch, já falando uma skin que é basicamente certeza, que é a nova skin da Tracer. Então, o que acontece? Para você que não sabe, o MOBA gratuito da Blizzard, que é o Heroes of the Storm, possui heróis do Overwatch, e a Tracer vai estar ganhando no evento de verão também, que está rolando lá no Heroes of the Storm, uma skin que ela está de biquíni, que ela está utilizando uma nerf d'água, então ela está tirando água, ela está bem em festa de piscina mesmo, que nem a gente pode esperar do League of Legends, que já teve evento de festa na piscina. Então, está a mesma situação lá no Heroes of the Storm, e a Tracer ganhou essa skin. Então, provavelmente, essa skin vai sair do Heroes of the Storm, e também vai vir para o Overwatch nessa atualização. Eu até fiz um vídeo, um tempo atrás, mostrando essa skin, e a maioria da galera do canal gostou. Se você não viu, você pode dar uma voltada no canal, a gente deixa no izinho aqui também, para você ver. A skin é bem legal, e até as skills dela mudam, né? Quando ela volta no tempo, ela meio que volta dentro de uma poça d'água. É bem divertido, cara, ela atirando com a pistola de água dela. Muito divertido, se vir para o Overwatch seria sensacional. Até porque no Overwatch agora a gente recebeu uma skin da Tracer Grafite, né, Lion? Ela não atira tinta, mas é temática, né? Seria bem legal. Então a gente já começa a perceber que, de fato, a Blizzard gosta de brincar com as armas, e apesar do projétil não virar tinta ou água, pelo menos a gente vai ter a nossa imaginação para rolar aí, beleza? Bem, outro personagem que a gente já pode ter quase que certeza que vai ter uma skin é provavelmente a May, porque a May já teve tantas, mas tantas fanartes de biquíni, de praia, que provavelmente ela vai fazer isso, até porque, afinal, as armas dela, o kit e habilidades dela é relacionado a gelo. Então acho que nada mais sentido do que você ir para uma festa de praia e ter uma arma de água ou de gelo para ficar brincando com os seus amigos, não é não? É, ia ser bem divertido também o Mamei. E tem também um herói que a galera quer aí, que é o Bastion de Sunga, né? Mas, tô meio suspeito pra falar, não sei se ficaria muito legal, mas a galera tá pedindo muito nos comentários do vídeo, dos vídeos da Central. Olha, não sei quanto a vocês e os seus Bastions, mas um que eu não quero perder é o meu Roadhog de Sunginha. Olha só que coisa magnífica, essa coisa linda. Precisa, cara. Eu não aceito ter esse evento e não ter o meu Roadhog de Sunginha. Eu preciso ver ele totalmente assim, maravilhoso. Até porque, você não pode nem me falar que, por exemplo, ah, a Blizzard não vai deixar sexualizar os personagens tanto assim. Porque lembra que no começo do Overwatch teve a treta da bunda da Tracer, né? A pose de vitória da bunda da Tracer. Teve mó Fifi, mó mimimi. Mas aí você vira, por exemplo, olha essa skin do Heroes of the Storm. Olha só, essa criatura do Diablo. Olha só que coisa bonita. Então você pensa, se essa daqui tá em um jogo da Blizzard, por que não o Roadhogzinho? Então, com certeza, vão ter algumas skins bem doidas. Eu também tô torcendo por uma skin da Pharah, ou mesmo uma skin da Zarya. Se bem que, como a Zarya já teve, né, no ano passado, acho que provavelmente não vai ter outra da Zarya, né, White? E ela teve duas, né? Verdade. Então, provavelmente esses vão ser os personagens que vão ter skins. Mas, como vamos ter 40 itens no total, não vão ser só skins. Então, vamos falar um pouco dos novos itens que vão estar vindo neste evento. Então, quase que certeza, vai ser uma fala e um spray pra cada herói. No mínimo, pelo menos um desses dois vão ter nesse evento, porque a Blizzard sempre faz isso. Então, a gente pode esperar que vai ter aí um pra cada herói. E aí vão sobrar uns pouquíssimos emotes, alguns highlights infos, e umas poses de vitórias pra alguns heróis. Provavelmente não vão ser itens para os mesmos heróis que já receberam skins, mas provavelmente pra outros heróis que não receberam nenhum conteúdo diverso, beleza? Teve também, Lion, só lembrando, uns vazamentos mais antigos, de algumas semanas atrás, que mostrava quantos itens cada herói ia ganhar. E a Ana e a Sombra, elas vão receber, se eu não me engano, cada uma delas recebe quatro itens. E faz muito tempo que a Ana e a Sombra não recebem uma skin. Aliás, elas nunca receberam uma skin lendária, né, de evento. Então, possivelmente, a Ana, a véinha, vai ganhar um maiôzinho, e a Sombra vai receber também uma skin aí no evento de verão. É muita coisa legal. E além de itens, a gente também não pode esquecer de citar também modos de jogos, né? Então, com tendas, o que será que a Blizzard vai trazer? Ó, já é certeza que o Lúcio Ball vai voltar de novo. Checa aí o izinho, que olha só, tem um vídeo aí falando sobre o Lúcio Ball que vai estar voltando. Teve vazamento. E a gente fica pensando, além do Lúcio Ball que vai estar voltando, será que a Blizzard vai criar um novo modo de jogo, tipo foley, tipo briga de nerf d'água? O que será que eles vão inventar pra gente? Bom, pelos vazamentos, a gente não tem nada sobre o novo modo de jogo. Até agora, a gente só teve o nome do evento, o evento em si, né, as skins e tal. Mas modo de jogo, a única coisa que a gente teve foi o vazamento do Lúcio Ball, que ele vai voltar, que até a Xbox Live, ela liberou as conquistas, as novas conquistas pra você pegar. Então, o novo modo de jogo, a gente não sabe, a gente vai ter que esperar sair o evento. Muita gente especula várias coisas, né, como briga na praia de nerf, de água e etc, porém nada confirmado. Bem, enquanto a gente fica só na especulação, uma coisa a gente já pode ter certeza, que o drop das caixas está diferente. Então, pra você que não tá sabendo, a última atualização do Overwatch modificou a linha de código de drops das caixas. Ou seja, se você tá jogando Overwatch, você tá percebendo que você não tá pegando mais itens duplicados, felizmente. Então a gente fica com essa questão em mente. Será que o evento de verão vai trazer também melhorias pras caixas e pro drop de lá? Ou será que a gente vai ficar pegando a maioria dos itens e ainda vai ser do jogo normal? Bom, na minha opinião, eu acho que os itens vão continuar vindo poucos duplicados. Eu gostei desse sistema, eu acho um pouco mais justo, já é um bom começo pra melhorar as caixas. Eu acho que não tá perfeito ainda, mas já é um bom começo, porque pelo preço que a gente paga, a gente precisa ter um retorno bom, né, Lionel? Então, não faz muito sentido você pagar R$160, que é o preço do jogo, e você receber muitos itens duplicados ou o drop ser muito difícil. Até porque quando você compra 50 caixas, você só recebe de 20% a 25% dos itens do evento. E isso eu acho muito pouco pelo preço que você tá pagando. Eu não sei como é que vai ser o drop, se eles vão aumentar o drop de itens, de skins, de itens do evento, ou se só não vai vir duplicados. Essa é a questão a esperar, a gente não sabe. Eu acredito que eles só tiraram os duplicados e o drop vai continuar a mesma coisa. Enfim, pessoal, esse foi o nosso debate sobre o que a gente pode esperar do novo evento de Overwatch Volta à Praia. Eu espero que você tenha gostado deste debate, deste vídeo. Eu quero também saber a opinião de vocês. Quais vocês acham que vão ser os itens, as grandes novidades que essa atualização vai trazer. Então, deixem aí nos comentários, beleza? E compartilha com o seu amigo que gosta de Overwatch, pra ele tá por dentro dessas últimas novidades do Overwatch aqui na central, beleza? Clica no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Discord e o nosso novo Instagram, beleza? Todos os links estão aí na descrição, então dá uma checada lá, beleza? Galera, aqui foi o Lion e o White. Valeu então, galera, pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte nos campos de batalha e até mais.